O melhor do Brasil tá aí, ó Puta, merda aí, ó Melhor do Pó, né Nem melhor nem pior que ninguém, né, Poi? É, tá aí, né Rapaz, essa técnica do Pólinha aí, né, mostra Se usa aquele barbante ali, né, não sei lá Abre ele, né Eu vi o cartucho fazer com aquele do dentro também, né Do dentro também, né Tá falando que é? O dentro aqui, tudo bem que se girava isso aqui, ó Já rebentou, já rebentou, né E esse aqui, né Vai, vai, vai Qual é, Poi? Aqui o galo deu alguma pena? Você pode tirar, descosturar e botar outra, entendeu? Sim, mas o galo não sofre aqui Aqueles outros netos que os caras falam Mas o galo quebrou, já é, né, Poi? E as vezes o galo vai pra muda, aí O galo nem cai a pena, né Depende do cara Lembra da 3M? Uma, 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 uma Uma, 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 uma Se não tem galo pra me andar, essa é hora 5 por pena aí eu vou, eu vou fazer isso aí Não, é bom fazer isso, é por quê Porque o cara, é demais de passar Agora não tem jeito, o galo que eu tenho, é difícil E esse galo não trofou de pena, não tem jeito, é Esse galo não tem nada Tem uns dois treinados também no meu outro, cara Não, não, mas não vai, mas não tem galo que inclua, né Poi, isso é caramba Falou que tenho mais uma São dar um final, só que não tem correndo, tem quadrado O galo não tem galo não tem galo, não tem galo não tem galo não, é trouxa o galo não tem galo não O galo não tem galo, é outra coisa ali Oh, Robert está ali, ó O Robert está ali ó, eu não conheço ao Robert Oh, ele manda o oi dos recursos Um abraço aí pra vocês, cuidado Tô aqui com o ilustre Paulinho emendando a arreira dos corredos aqui O casamento que vai para aérgua O renegado, né, do barco de lixo Fique falando, rapaz Esse você não fazer nada, por aí vai Esse o Paulinho é o mais direito, né Olha como é que ficou o resultado, hein? Quebrou a ponta, tava pra baixo ainda, o homem é diferente, o moço, o gargulho é pequenininho, não, não ganhou, 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 ganhou.